Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e senhoras que nos ouviram com a presença em plenário, um destaque para o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Ivo Hades, meu querido suplente Ailton de Sousa Ito, saúdo o senhor e a senhora que nos ouviram com a audiência em seus lares. Duas observações pontuais. A primeira na linha do discurso muito oportuno e muito sábio do vereador-presidente Mário Edelbrandt com relação à violência que é praticada dentro dos lares, junto das nossas famílias. Estava escutando outro dia um comentarista, um especialista no assunto, dizendo que a sociedade é hipócrita, fica se preocupando com a violência nas ruas, quando a violência, vereador Beck, como disse o presidente Mário Edelbrandt, acontece dentro dos lares e, às vezes, pelos próprios familiares, na maioria das vezes. E outra observação é para fazer justiça. Acho que a CPI, proposta pelo vereador Ivan Atos, é um instrumento que deve ser respeitado, que deve ser utilizado. Eu não quero entrar no mérito agora da necessidade ou não da CPI, só registrar de que o Ministério Público está investigando e investiga nas duas vertentes, na vertente política e na vertente funcional também. E fazer justiça com a secretária Elenice. Não é verdade que a secretária Elenice esteja abertamente fazendo campanha para a vereadora. E não é verdade também que a secretária Elenice, juntamente com o diretor Laírto Leite, sejam responsáveis por essa situação. É necessário para que a sociedade tome conhecimento, para que se cometa injustiça, de quem faz as licitações, neste caso do transporte coletivo, não é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Administração. Então, tudo aquilo que já se disse e tudo aquilo que se vai dizer em relação à secretária Elenice, em relação ao diretor Laírto Leite, não corresponde com a verdade. Dito isso, uma administração que se propõe a corresponder às expectativas do seu povo, ela tem três vertentes de obra. As grandes obras, as pequenas obras e as chamadas obras invisíveis. Essas obras invisíveis são pontuais, são sazionais. Algumas delas são perenes e outras levam uma década para se fazerem presente, como é o exemplo da educação. E, muitas vezes, essas obras invisíveis só chegam ao conhecimento do povo, e aqui vem um paradoxo, quando elas não dão certo. Na maioria das vezes em que elas dão certo, o povo delas não toma conhecimento. É o exemplo da Dengue e Itajaí. Não teve a eficiência necessária a fiscalização preventiva. E isso é uma ameaça para nós, Blumenau, isso. Itajaí fica a 40 quilômetros. São milhares de veículos de passeio indivíduos. O abastecimento, as vans, os ônibus. E nós corremos um risco muito grande daquilo que está acontecendo em Itajaí, possa vir a acontecer aqui em Blumenau, esse surto que está agora, parece-me, sob controle. E agora vamos vir para Blumenau. E é aí que eu quero chamar a atenção de vossa excelência para esse trabalho da nossa vigilância, e que eu chamo de obra invisível. Atualmente o município tem instaladas 1.050 armadilhas nas transportadoras, nos supermercados, nos shops, entre outros locais, que são monitoradas semanalmente. 303 pontos estratégicos. Borracharias, ferros velhos e oficinas. E temos 12 focos do mosquito da AIDS. Melhor dizendo. Dá? Não, que era o nome que nós chamamos da... da dengue, desculpa. Nós temos 12 focos e esses 12 focos, destes 12 focos, 10 são nas transportadoras e 2 no supermercado. E nenhum deles nos ferros velhos. Nenhum deles. E é de salientar de que esse trabalho vem sendo feito com controle absoluto. Pois não, vereador? Ouvimos uma parte, o vereador Marcelo Azarim. Vereador César, sim. Eu quero aproveitar aqui o seu pronunciamento e também enfatizar aqui o excelente trabalho que é feito pelos agentes de endemias aqui, os agentes de combate à dengue no município de Blumenau. Nós tínhamos um problema muito sério aqui, que era com relação aos nossos ferrovelhos, que funcionam às margens da BR-470. Na época, enquanto secretário de saúde, nós tínhamos uma discussão muito grande e conseguimos, junto com esses ferrovelhos e juntamente com o próprio Ministério Público, assinar um termo de ajustamento de conduta. E hoje, Blumenau dá um exemplo para o estado de Santa Catarina. Nós temos no Oeste uma situação bastante complicada, um número de focos lá extremamente grande. Só em Chapecó nós tínhamos mais de 200 focos no município, há bem pouco tempo atrás. E V. Exª tem razão. Nós estamos aqui muito próximos de estar já aí. O fluxo diário de veículos e ônibus que vem daquela região aqui para Blumenau é muito grande. Mas o mais importante de tudo é que não basta os agentes de endemia, não basta todas as ações da vigilância, que mais uma vez aqui eu quero enaltecer. Se a população efetivamente não entender que ela sim é responsável pela propagação dos focos, permitindo que na sua residência tenha água parada, se a população não encarar isso como uma missão própria sua, infelizmente nós vamos ter casos positivos aqui em Blumenau e se disseminando pelo Estado todo, inclusive o Estado de Santa Catarina, que por muito tempo foi o único Estado do Brasil que não tinha a dengue circulando de forma interna, ou seja, a transmissão ocorrendo aqui na nossa região. Muito obrigado, Sr. Fernando. Ouvimos a parte do vereador Roberto Bess. César, eu queria destacar e valorizar o trabalho dos agentes de saúde junto aos ferrovelhos e também parabenizar os empreendedores dos ferrovelhos, todos com as suas dificuldades financeiras, pelo fato até da crise que o Brasil passa e todos eles conseguiram fazer a sua parte, cobrir seus estoques e contribuir com a saúde dos blumenauenses. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado. Vereador Iencio Mantal. Ouvimos a parte do vereador Iencio e o senhor Guimanta. Líder do governo, mais uma vez, parabéns pelo assunto que traz, bem atual. Eu quero também, da mesma forma, já cumprimentar a TVL, a direção, principalmente aqui, o presidente desta casa, diariamente, trazendo informações sobre essa importância da informação e, principalmente, muito bem dito aqui pelo vereador Marcelo, nós, blumenauenses, nós, comunidade, nós somos responsáveis a partir de agora de comunicar, principalmente, os agentes, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se precisar, realmente, denuncie, porque a importância nesse momento é a comunicação. Muito obrigado. Vereador Ivan Atos. Ouvimos em aparte o vereador Ivan Atos. Perdão, meu líder do governo, achei que estávamos no fim da sessão para a apresentação do projeto de lei. Desculpa, vereador César Cim. Vereador César Cim, vossa excelência dispõe do tempo de três minutos devido ao número de aparte para a conclusão do seu pronunciamento. Na verdade, o vereador Ivan Atos me tranquilizou, eu achei que a gente ia deflagrar uma daquelas nossas discussões que são características, Então, só queria agradecer a participação dos vereadores Marcelo Lanzarim, vereador Roberto Tribes, do vereador Ege Mantal, que vem acrescentar esse entendimento da valorização da nossa diretoria de vigilância em saúde. Nós temos o único caso aqui em Blumenau que não é daqui, que veio de fora. E os nossos agentes, o trabalho deles aqui com relação às endemias é de alta qualidade e efetividade. Eles coletam as larvas depositadas nas águas paradas em caminho para análise de laboratório e realizam o devido tratamento no mesmo dia. No mesmo dia. Então, tudo isso convém destacar para que nós possamos fazer registrar mais uma vez a qualidade das chamadas obras invisíveis, que tem cheiro de cidadania, tem cheiro de justiça social, ainda que elas não tenham chegado ao conhecimento da população. e vejam os senhores vereadores, o alcance desse trabalho da nossa vigilância em saúde. Quanto nós estamos economizando? Quanta segurança para o blumenauense comparada com a nossa querida vizinha Itajaí? E eu tenho feito sempre referência aqui, nós temos três tipos de funcionários. Aquele que não faz uso ordenado, aquele que faz uso ordenado e aquele que põe a alma ou o coração naquilo que faz. E o nosso diretor da vigilância, o Eduardo Vaz, e toda a sua equipe está no caso do combate à dengue, colocando a alma, colocando o coração no seu trabalho. Por isso, os nossos cumprimentos. E tenho certeza que é voz unânime de toda esta casa essas congratulações e o pedido para que eles continuem desenvolvendo a sua atividade na forma como estão no sentido de prevenir. Quem ganha é o povo, quem ganha é o Blumenauense, quem ganha é a nossa saúde e quem ganha são os nossos cofres, que podem ter os valores aplicados em outros segmentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.